Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, vamos falar de games, porque games são legais. É o seguinte, há algum tempo atrás eu fiz um vídeo sobre o streaming, aquela plataforma que você consegue agregar vários serviços de streaming e tal, Netflix, Torrent, faz o caramba 4 e centraliza tudo que você gosta de assistir num lugar só. E naquele comentário teve um inscrito que fez uma menção a um programa que fazia algo parecido só que com games, olha só. O Matheus Gabriel aqui com o logotipo do Gentoo aí disse, Dio, existe um outro aplicativo com uma ideia semelhante só que pra games, pra jogos no caso, chamado Lutris. Deu uma olhada, é bastante promissor, tem me ajudado bastante. Olha aí, então seus comentários são sempre bem-vindos, às vezes dão ideias pra vídeos, muito obrigado aí o Matheus pela sugestão. Mas antes de ir pro vídeo em si, eu gostaria de fazer um agradecimento público pro pessoal que apoia o Diolinux lá pelo Padrim. Padrim.com.br barra Diolinux. Aqui na descrição você encontra também as referências da galera que faz com que o Diolinux aconteça por lá. Uma das recompensas que você pode ter é participar de sorteios, e recentemente a gente fez um sorteio lá no grupo de padrinhos do Facebook do Diolinux, de padrinhos, né, padrinhos e madrinhas, e o Bruno ganhou o game Broforce. Dá uma olhada aí no vídeo. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Butzker, sou um dos apoiadores do projeto do Diolinux. Recentemente ele fez um sorteio na comunidade dos patrões de um gamer chamado Broforce, que por sinal o jogo é muito da hora. O gráfico é simples, mas o som é muito bom, muito bom mesmo. Parece que tá tendo até uma guerra dentro da tua casa, muito bom. Aqui ó, como pode ver, ele fez uma postagem aqui, né, pedindo, né, a opinião dos patrões, né, qual jogo ele sortear. Aí no caso a maioria falou Broforce. Aí ele sorteou e eu ganhei. Eu queria mostrar pra vocês, né, como eu recebi, né. O Jonathan me mandou um, uma mensagem no Facebook solicitando, né, o e-mail pra poder eu receber. Aí ele me mandou, através do Steam. Aqui está o e-mail, ó. Eu cliquei aqui. Joguei na minha conta do Steam. E ativei. Bem simples. Eu queria aproveitar também a oportunidade pra mostrar um pouquinho desse gamer pra vocês, valeu? E aí E aí E aí E aí E aí Força! Pro is black! Como podem ver, joguei mal Mas é o que temos para hoje Valeu galera, um abraço Então muito obrigado ao Bruno pelo apoio E para todos os demais patrões e padrinhos e madrinhas Que fazem parte da nossa família Diolinox lá do Padrim Vocês ajudam esse projeto aqui A acontecer E eu espero poder ajudar vocês sempre que possível Bom, graças a sugestão aí Do nosso inscrito Hoje você vai conhecer o Lutris Nós estamos aqui no site Ele é um Open Game Platform Como está descrito aqui E você pode clicar aqui no Get Lutris Para você ter uma ideia Tem para Debian, tem para Ubuntu Aqui também tem os repositórios que você pode adicionar Você também pode baixar um pacote Debian Se você preferir, eu acho até mais fácil Mas enfim Você também tem aqui pacotes para OpenSUSE e para Fedora Para o Art Linux Está no repositório AOR Você consegue, ele diz que pode ser instável a versão que vem do Git Tem dois tipos Para Gen2, para Slackware, no modo Torball Aqui que vem no pacote E lá no GitHub você também consegue pegar o código dele Beleza? Você baixa aí como você preferir Você também consegue achar os pacotes Debian aqui que eu falei no OpenSUSE Você abre aqui OpenSUSE Build Service A gente clica aqui E aí você vai encontrar os Debs aqui Que inclusive foi esse que eu baixei Está aqui, instalei dando dois cliques aí Fácil, fácil Ele está aqui aberto Vou abrir ele agora para vocês verem Ele já está gerenciando aqui alguns aplicativos que eu coloquei por ele Aplicativos que eu instalei pela Steam ele também pega Então ele é um agregador Do mesmo jeito que o Streaming é Aplicativos instalados pela Steam ou por outras plataformas Pelo Wine, emuladores Aplicativos que são nativos de Linux também Que você for instalar de uma ou outra forma Todos eles você consegue colocar em uma lista aqui para organizar Além disso, uma coisa que eu achei legal Que ele permite que você baixe games que são grátis Ele gerencia a instalação e o download deles Você tem aqui os Runners São games que você pode jogar pelo browser Games que são nativos do Linux Se eu instalei o Zero AD Eu posso dar um play aqui nele que ele vai abrir Você pode ver Eu não manjo nada desse jogo aqui O pessoal já pediu para trazer vídeo Mas mesmo com um jogador ou aprenda a jogar Aqui Olha só Enfim Ele é um game de estratégia Sei lá, me lembra Age of Empires um pouco Enfim, não sei bem como funciona Vou carregar aqui para vocês darem uma olhada Ele está carregando as texturas também Eu acho que Esse é o cenário mesmo aqui dessa parte Eu acho que é Enfim, eu estava andando aqui Eu lembro que eu mandei um cara aqui para o Limbo da outra vez Enfim Se você gosta desse tipo de jogo Que você controla as pessoinhas Assim, pode ser interessante Não é o meu estilo de jogo favorito Mas é um game que está ganhando uma certa notoriedade Por ser Onde que está o negócio fechado? Sair aqui Por ser grátis E tem uma qualidade visual E tal Bem interessante A Steam Eu tenho o PixelUvo instalado pela Steam Ele não sabe que é um programa de edição de imagem Mas ele mostra ali Qualquer game que eu instalar assim também funciona E o Wine também Como eu estou usando o meu notebook Eu não tenho games instalados pelo Wine e tal Por aqui Talvez se eu fosse no PC E a lista aqui ia estar cheia Se ele fosse ler todas as coisas que tem Mas Coisas que eu achei interessantes Aqui você tem o Manage Runners Você pode instalar algumas coisas bem fáceis Tipo emuladores de videogame Ou clientes e serviços Para você instalar jogos Como o Desura, por exemplo Instalar e configurar Emulador Dolphin O Dosbox É o Libre Retro Que eu já mostrei aqui no canal Para você jogar games antigos Que é utilizado lá no RetroArch Run Native Games É o que já vem por padrão Que são jogos nativos do sistema Enfim Tem emulador aqui e tal Eu testei alguns Tipo emulador de Playstation 2 Mas não funcionou muito bem não Esse daí Mas o emulador de Super Nintendo Até que foi bem Fora outros games que você pode instalar Também Como esse aqui Games Engine E tal Então Esses daqui são os Runners São as formas que você tem De jogar games No Linux Mas Você também pode instalar Observando alguns catálogos Browse Games Tem esse ícone Desse controlinho Ele vai abrir lá no site Do Lutris Você está vendo agora aqui Nessa tela aqui Que abre Ele vai listar games Que são compatíveis Com o Linux Ou com o Windows No caso pra você rodar via Wine E alguns são grátis Outros nem tanto Enfim Ele tem um catálogo aqui Você pode explorar por gênero Por plataforma Ou qualquer coisa assim E os games que forem grátis Ele mesmo baixa E instala pra você Vamos colocar por exemplo Aqui uma plataforma Vou colocar a plataforma Linux Vamos selecionar aqui pelos games Vamos ver se tem algum grátis aqui Que eu possa instalar Que eu reconheça sim Senão eu vou ter que explorar Tipo o Alien Isolation Você vai ter que comprar Por exemplo Não vai ter como jogar de graça O Amnesia Também e tal São games legais Mas vamos pegar algum aqui Que funcione pro nosso exemplo Eu filtrei aqui Por games grátis Que a gente pode filtrar Vamos tentar esse abuse aqui Que eu não sei bem Do que é que se trata A gente tem aqui Os botõezinhos de instalar Tem também a opção De baixar o instalador de script Ou editar o instalador Tem o modo 32 bits ou 64 Como o meu Ubuntu aqui é 64 Vamos clicar aqui no install Vai repetir essa opção Ele vai abrir com o próprio Lutris A gente dá um continuar Ele vai instalar dentro de games abuse Vamos dar um install aqui Ele vai fazer o download do game Pelo visto aqui é um game pequenino Nem 7 MB Com gráficos simples e tal Vamos aguardar aqui o download Aqui ele tá extraindo Posso criar um atalho Ou na área de trabalho Ou no menu Eu vou deixar só no menu Launch game Ou fechar Ele já abriu aqui Olha só Bem fácil de você instalar games Aqui a gente controla O brilho da tela e tal Aquela coisa Vamos aqui Já tá funcionando Olha aí Você gosta desses games Com pegada antiga? Eu não conhecia esse aqui Por exemplo Aí ó Bom Enfim Tá aí o jogo Vou fechar ele aqui E a gente vai ter aqui no Lutris Ele vai aparecer aqui também 1995 Esse Você pode clicar com o botão direito Jogar Configurar E remover ele Se você não quiser mais Dá pra remover da biblioteca também Vamos dar um aplicar Sim E aí ele sai Assim como o Zero AD Aqui eu também posso fazer isso Remover da biblioteca E remover do PC Instalar e desinstalar é bem fácil Aqui eu tinha filtrado antes Para os jogos grátis Mas se você for Por exemplo Num game da Steam Vamos dizer O Alien Que tava aparecendo aqui Agora não tá mais Cadê? Deixa eu pesquisar ele aqui Alien Isolation Por exemplo Você vai clicar aqui E aí ele vai dizer Steam Version Você vai clicar aqui no Install E ele vai chamar Steam No caso que ele tá atualizando Steam Daí ele iria chamar o game Enfim Eu tenho o Alien Isolation na minha conta Então ele já iria instalar direto e tal Nem vou atualizar aqui Porque eu não uso a Steam no notebook Mas enfim Dá pra você gerenciar os games assim E pra emuladores também funciona razoavelmente bem Tenho aqui o SNES Posso configurar ou rodar ele Vamos dar um run aqui Você vê que o emulador de Super Nintendo já abre aqui também Eu só não sei se eu tenho uma ROM aqui Ok Eu baixei um game aqui Só pra gente fazer um teste Uma ROM do Super Nintendo Do Donkey Kong Vamos no desktop aqui E abrir Olha aí Você pode ver que tá rodando de boa Só precisaria de um controlinho né E tal pra jogar Mas mais uma vez O Lutris se mostra assim Ele é um projeto em evolução Tem algumas coisas que funcionam bem Outras nem tanto Mas é uma ferramenta que eu queria mostrar pra você aí Quem sabe você curta Por organizar seus jogos aí no Linux Beleza? Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Eu agradeço essa sugestão É sempre bom pra trazer algo diferente Se você tiver sugestão De algum conteúdo aqui pro canal Por favor Deixe aí nos comentários Até o próximo vídeo Um grande abraço Valeu Falou